Ele vendeu Vejei essa piazza Veio o saio Zika Só porque eu coloquei o M200 Meu Deus Boa rapaziada Tá doendo o cu Tô esperando o rota Ah tá Ah esqueci A próxima colapso foi mal Você acabou de iniciar uma? Tá arrumando as horas lá Tá mais chorão que o Lajor Nossa Eu não entendi a gente falando de mim Por mim ama lembro Ah o cara Boa essa Eu era o Ah você era o Então lembra que eu telei pra você que tava na janela O cara tava naquela janela atrás Nossa meu monitor desligou Dentro do escritório Afemario Meu Deus Ah mano Ô Léo Na moral Eu tava lá na coca Eu tava no LHC velho Coca, coca e tanque comigo Eu vou assistir essa partida merda Caracol Caracol rota Planta Mas tinha um cara na coca Era um afemario Cadê? Cuidado gente Tinha um afemario então A plomba foi plantada Rota se esconde Rota se esconde Rota se esconde Ai ai mano A equipe bravo venceu Cadê o Lobo? Ele enfiou a cara na minha boca O Lobo pelo que eu to vendo aqui no test Ele tá jogando na Airzone Ah explodiu Ah explodiu Bom trabalho Obrigado Não acalma Ó o cara deve caber o choco Tá mandado pro meu Perigua à porta Pela Mais um Mais um direito Lembra quando eu fui com a minha janela E o cara já tinha saido pro canto da porta Então tipo Pula, pegou Pela ali ou? Terceiro andar Aí... Exatamente Esse par vai estar terceiro, mas não sei. Mano, boa, planta. Falei, mano. Por que que ele foi digitar, velho? Olha o homem jogando. Hum, matei. Início da rodada. Tem alguém ficando atirando em cima do... Ah, é o carro, acertei. Olha lá. É, afirmado. É, mano. Que? Cuidado! Inimigo atingido. Mas é que não é nada que vocês gostam de fazer comigo, né? É, eu tive que ecoar. Ele vai voltar lá no meu lugar. Ah, eu não volto? Você é louco? Daí você está de fato? Eu sempre volto. Volta, volta. Eu não volto. Eu sempre volto, não sai dali. Erra aí, só uma samambaia. Inimigo atingido. Tá na coca de foco. Estraifei, mano. Como que você matou eu, mano? Pareceu o corpo inteiro. Ah, é doido. É aqui pra mim. Ô, Rotinha. Aprende uma coisa. Não consegue estraifar com 60 hertz, não. Mano, o Rotary foi lá longe e voltou mal devagarzinho, velho. Consegue sim. Você não consegue estraifar com um cara 240. Consegue não, mano. É certo mesmo jeito, se ele mirar colado. Tá os dois que ficava, mano. Ah, até de 1.65 vai, né? Você mirou colado, Nel? Mirei grudado na parede. Cadê? 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 Tem dois aí, cara. Eu não tenho o costume de ir colado cada semana. Eu tinha esse expoente que tá junto. Ele não tá tendo a ser nadar? Ô, Rot, aqui na lave se abriu inteiro, irmão. Abriu inteiro? Mano, absurdo. É que pra mim, eu não vi a cor do Nel, mano. Ô, Rot, eu vou te ensinar a estraifar. Vibrar, vou vencer. Nossa, cara me gritava de out. Eu acho que não pode pular, né, mano? Só pode. No estraife, você não pode tentar ver o cara. Você só vai até na parede e volta. Está entendido! Só pra mostrar um pedacinho do seu corpo e voltar. Aham. Aí depois o cara atira sempre mais uma vez, entendeu? Não tem agora nada da M14 do Houser? É, então, eu tive que fazer os vídeos com as armas Bastet lá. Não pode deixar. Você tá mirada ali no canto, mano. Eu vou fazer ainda, mano. Eu vou fazer ainda. Eu nem sei como é que eu vou levar aquela arma, mano. Está entendido! Opa, tá em choque? E aí, mano? Vem! Ah, mano, eu quero pegar essa primeira bala, velho. Ele ainda ficou red. Eu vi isso aí. Vai cá, tenta descer aí, velho. Ele me matou o tanque e avançou. Está indo plantar. Está aí, está aí, está aí, está aí. Dá pra você ver ele não? Mais um pouquinho mais direito. Não. Um pouquinho mais direito, agachado. Porra. A bomba foi plantada. Ele é buraco, pelo amor de Deus. Pode, 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 pode ficar aí. Pode ficar aí. Buraco não tem nível não. Eu acho que não foi aí, Daniel. Buraco tá limpo, tá? Olha, fica olhando. Não. Não. O moleque vai matar o dano. Vai ficar só do dano. Para aqui. Também é o Black Jack. Ah, me lotou. Me lotou. Onde que o Black tava, mano? O Black não é ouvir. Ah, não. Tá no meio do buraco. Não vejo nada. Janela, janela. Guarda, olha. A equipe Alpha venceu. Mano. Acho que não foi esse milotado. Tinha matado, velho. Não dá mais que eu transferir a conta do Kuba-Charmes. Eles deram mais seis meses, até o mês dez. Até outubro. Granada! Geram com força? É, geram bastante. Ah, acho que muita gente não fez a transferência ainda, mano. Oh, cara. Vem cá. Tinha um scope voando bem aqui. Não é. Acontece direto isso aí. Eu ia perguntar se isso era só pra mim que tava aparecendo aquilo lá. Eu já ouvi falar que isso aí era câmera de M. Falei, tá bom. Caralho, errou a costa, cara. Fugue lá, tiro. Obrigado. Bom trabalho. Como que o cara fez um multi-kill na made verde, mano? Porque o gorgão me atrapou aqui. Ele fez a granada lá e manteve os caras no meio. Aí veio outro cara no meio pra aquele corredorzinho. Tem um costa, tem um van já. Tem um buraco, tem um buraco. Na verdade eu tava atrás da coca, quem jogou, atrás da coca, quem jogou nade. Mano, o Rafted tem um vídeo no canal dele, mano. Eles tavam jogando CF, THS e não sei qual clã na Rattlesnake. E entrou só três do outro lado. O Rafted falou assim, eu lembro uma vez que entrou esse tanto de gente aí no outro time e eu fiz um multi-kill na bomba. Na hora que ele falou isso, ele fez multi-kill na bomba e matou os três. Eu não sei, hein. Até os caras falaram, mano, vai achar que é montagem, velho. Mano, não faz sentido eu falar um bagulho que eu fiz e nem agora fazer, tá ligado? Tinho, eu acho que você é meio que um lixo, dependendo do rolê. Caraca. Sobe trash aí, mano. Veio que eu vou na sala. Vamo, Rota. Rota, mano. Meu Deus, velho. Tá do Rota. Não, se eu te falar o que aconteceu aqui, mano. Mentira, que ele não me viu ali, né? Eu não vi você, mano. Ô, Tinho, não tinha um cara embaixo aí? Eu achei que eu ia matar o Tinho. Eu tava atirando nele no terceiro andar. O Rota preferiu matar ele na faca do que matar o cara na arma e me ajudar. Mentira, velho. Eu tava atelando o Rota, velho. Vai matar o carro, né? Tem coca, tem coca. É, mas ele que me miou. O cara falou aí. Eu queria me matar na bomba. Ta usei, velho. O cara falou. O Rota. O Rota abusou de mim. O que é isso? É, tá na escada do Resp deles. O Nel. Não consigo ver nada. Tá vindo no C. Eu acho que tá atrás da caixa. Tá indo pra um lado, pro outro. O Nel tá buraco, o Nel tá buraco. Tá indo no C, tá indo no C. Tá ligado no buraco. Sai daí, Femari. Foi pra janela, foi pra janela. Tá ligado, mano. Tá vindo. Ai, eu... Ai, eu... Nossa, New Dark. Ai, por que você tá rodado? É porque eu não achei que ele ia vir atrás. Caralho, eu ganhei assistência no meu Dark, velho. Início da rodada. Salve lenda, e aí? Ah, mano. Tinha que ter plantado o tanque, mano. Você ia ganhar tanque do Nel. Quem que... Ah, Nel sabia que ia fazer isso. O Nel sabia que ia fazer isso. Ah, eu morreu. Eu me tiro de dois. Fantástico na faca. Caramba. É, se for um mapa com bastante gente, você sai dando parada de todo mundo na base. Caracol, embaixo. Onde que o Tim tava, mano? Caracol. Ah, buraco um, buraco um. Tem tanque. Tô ouvindo o passo. Caracol. Caracol. Esse tava buraco, deve tá vindo coca já. A bomba foi plantada. Caracol. Cê não vim co... Tá... Tá caracol, cê foda. Caracol. Tá tudo bom, tá tudo bom. Vip Alpha venceu. Boa. Pajada. Ia falar cê não vim caracol, vai vim fora a arma. Ah, eu não sei. Desculpa, cê tirou, cê tava no buraco, mano. Parabéns. Pai, pô. Tava sentindo respawn, falei. Caracol. Buraco. Eu joguei Nate cê, cê caiu no buraco, mano. Há um tempão que eu tava ali no respawn, fico. Tô aí, tô aí. Calma. Olha o que ele tá fazendo. Cá, vai. Pai! Eu tento duas semanas. Olha o Tim, mano. Não foi atirar nem em mim, me matou. Eu tento... Eu tento segurar uma femalha. Ah, que jeito que acerta a tiro nisso aí, filho. Joga o carro lá, joga o carro lá. Joga o carro lá. Vai, carro, vai, vai. Eu tava tentando segurar o Black ali na granada, arruxou outra femalha. Dei muito tiro nesse cara. Vai, vai Black. Já virou um prepare lá? Vixe Black. Não tem como você faz... E aí os caras sabem se você tá indo. Estou entendido. Estou entendido. Eu não entendi o que o cara falou. Onde eu nem tô. Eu também não. Você sendo femalha, você perde o efeito surpresa se você não viram prepare em todo lugar. Efeito. Estou entendido. Janela. Janela, 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 janela. Mano, que moleque lesado. Não aqui. Não, não. Tava no carro. Ah, no carro. Eu tava no Godinnes. Não devia te escolher pra... Frente. A equipe Alpha venceu. Moleque, qual seu HP, por favor? Nove. O cara tava com cem, mano. Inicio da rodada. Deixou a gente vivo no jogo, mano. Porque cinco a três aqui seria triste. Ahn. 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 Tec, enfim. Ainda bem que ele é corajoso. Bom trabalho. Batalha de resguice. Cara, ou ele morre, ele morre. Ahn. Ahn. Três, três scrims, mano. Mano, a partir de quando você não tava jogando, ela é eterna, ué. É. Demora. Só sei que não há dúvida, mano. Ahn. Ahn. Mano, tá... Tá red, véi. Esse Godino tá com 60. A bomba foi plantada. Entrou, entrou, entrou. Entrou pra uma carrota. Vai chimarrão, vai chimarrão. Caraca, cara. Caraca. Eee. Caraca, corre em roda. Tip Alpha venceu. Ele jogou muito. Joga aí, joga, moleque. Ô, mano. Ô, mano. Eu não sei se você quer falar. Eu tô desconcentrado com isso, velho. Eu morro ali, eu perco o... Ah, tá. Eu marco aberto, por causa que a... Olha lá. Eu marco aberto, porque a Semari... Ahn. Ahn. Ahn, mano. Mais um. Eu marco aberto, porque a Semari passa pulando. E mesmo assim não dá. Essa Semari é desumano, é verdade. Não, porque o Astronauta pode cometer qualquer crime e não ser preso. Plantando, plantando. Ahn, eu sabia. Esqueci, mano. A bomba foi plantada. Essa. É porque... No espaço não tem gravidade, né? Foi um... Foi um... Crime sem gravidade. Crime sem gravidade, é. Assistência. Eita caracol. Caracol? É respaldeiros, quer dizer... Caracol, respaldeiros. Não, é a escada ali. Aquela escada que faz uma curva ali. Sei lá o nome daquilo ali. É a escada que faz uma curva. É a escada da Coca, ué? A equipe Alpha venceu. Isso. Na hora eu não vei o nome. Mano, ia ser TPG aquela hora contra na piazza. Tava matando que só. Inicio da rodada. Ele tá 2x8 agora. Vai carro, liga o Nitrei, vai. Curse kill. Não carro. O que você falou? Não, mas era o Neo. Eu já quero ter perdido pela. Falta também estar lá no meu lugar. Tem que ir sem gravidade. É isso mesmo. Não vai ser mais, sabe? Uhul. Vai, 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 vai. Não deu tempo de pegar. Não deu tempo de pegar a ult. O cara tá na costa já, mano. Isso aí, mano. Tudo coca. Tudo coca. A buraco, o Tinho. Meu Deus, Sérgio. A bomba foi plantada. Plantei tanque. Plantei tanque. Pensei ganhar isso aí. Na sua esquerda, Black. Na sua esquerda aí. Pode marcar na sua esquerda, Black. É, vai vir aí. Vou ganhar isso aí. Vai vir caracol. Vai vir caracol. Caracol, mãe. Pode cair caracol. Vai, Black. Dá um 5 nele. Mano. Porra. O moleque deu muito tiro, velho. Nossa. Eu pinei muito, velho. Pinei muito. 30 menos 25, talvez. Paracol, caracol. A equipe Alpha venceu. Mano, a Camara ficou engastanhada ali, velho. Ela ficou dentro ali. Valeu pelo céu, velho. Quem nasce em Sagrada do Rio Preto é o quê? Dizem que é Rio Pretense. Mas eu não sou daqui, então. Tchau. Tchau.